Começando mais um vídeo de looks da semana, aquele vídeo em que eu mostro uma semana de looks reais de segunda a domingo, tudo que eu visto na real e hoje é segunda-feira. Fui levar o Bernardo na pediatra para construir rotina e estou usando o lookinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse casaquinho eu comprei de uma loja local aqui, mas é da marca C, que vocês conseguem encontrar online. E por baixo estou usando, gente, um body muito antigo, que até eu transformei em própede, da Marise, tá? Cintinho Renner e saia de tule da Shein. Coloquei com uma meia calça, porque eu estava com friozinho na hora que eu saí, e moca sim, porque sabe como é que é essa vida de levar filho para o teatro, né? É a bolsa um pouquinho maior para carregar caderneta de vacinação e etc. Eu adoro fazer essa mistura, sabe? De estilos. Colocar uma saia de tule com uma blusa mais esportiva, porque dá uma certa... uma coisa inesperada, né? Para o look. Eu gosto bastante, acho que fica criativo. E esse foi o look, começando essa segunda-feira. Se tu gosta desse tipo de vídeo, saiba que toda segunda-feira tem vídeo de looks da semana aqui no canal. Então, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo por aqui. Deixa o teu like e comenta aqui embaixo qual vai ser o teu look favorito. Um beijo e bora para o look de terça. Terça-feira, gente, hoje eu decidi fazer um look diferente do que eu costumo usar, que é sentar com a cintura marcada, sabe? Mais solto. Mas eu adorei. Achei que ficou bem confortável, bem bom para eu fazer umas voltas. No fim de dia, eu tinha um monte de coisa para fazer hoje. Mas aí eu tive que sair para resolver uma coisa lá. Quando eu voltei, meu marido tinha esquecido uma chave. Eu tive que voltar no centro para entregar essa chave para ele. Resumindo, né? Perdi umas duas horas só dirigindo por aí. Enfim. E aí eu coloquei esse tricô, que ele é bem peludinho, assim, ó. Gente, mas é antigo esse tricô, sério. Acho que tem uns seis anos, no mínimo, assim, uns seis anos. E coloquei essa saia pliçada da Zara. E para fazer um link, esse escarpão, que também tem na idade do tricô, assim, bem antigo. Mas eu adorei. E eu adoro esse escarpão, gente. Porque apesar dele ser assim, ter o saltinho, ele é bem confortável. E apesar de eu ter a canela bem grossa, para eu ter lipedema, eu adoro sandália que amarra no sapato, que amarra no tornozelo. Gente, sobre isso, né? E esse foi o look dessa terça-feira. O que vocês acharam? Vocês gostam assim ou eu prefiro com a cintura marcada? Uma piscadinha para a gente ir para o look de quarta. Quarta-feira. Gente, hoje eu estou a própria Cher da Patricinha de Beverly Hills. Na verdade, sempre que eu uso essa saia, eu me imagino ela, sabe? Eu incorporo o personagem. Hoje o look foi para resolver umas coisas no centro. Eu tinha que trocar o presente dos namorados do meu marido. Porque se eu deixar por ele, ele não vai trocar. E eu fui sorteada na loja com uma outra camiseta masculina, né? Daí eu fui lá escolher. E, enfim, foi até a gente riu muito na loja. Porque eu falei assim, gente, eu nunca ganhei nenhum sorteio. Quando eu ganhei para o meu marido. Enfim, né? E aí o lookinho foi o blazer preto. Já bem antigo. Acho que na época da pandemia eu comprei esse blazer. É de uma marca local aqui que chama Flor de Cacau. Essa sainha é C&A, também bem antiga. Só a blusinha, que é esse verde lima, que é da Renner, que eu comprei esse ano. Mas o resto é tudo muito antigo. Aí estou de meia calça, fio 15 e botinha curtinha, que é Santa Lola. A bolsa lança perfume preta para alincar tudo e o cabelo preso, gente. E esse foi o look desse quarto. Sextou! Ontem, gente, não filmei o meu look. O Bernardo acordou reclamando de dor de orelha, né? Ele não fala dor de orelha, ele fala dor de orelha. Aí ele tinha notação, tinha as coisas e tal, não levei. Mas durante a manhã ele estava super bem. Então, assim, não sei se era efetivamente uma dor de orelha, uma dor de ouvido. Ou se ele estava imitando alguém, ou sei lá o quê. Enfim, não sei. Mas geralmente é sério porque ele fica doente, que é a época do aniversário dele. Sei lá por quê, mas também é junho, é frio, é aquela coisa, né? E aí não teve look, porque daí eu levei ele para a escola à tarde. E depois eu fui dar aquele faxinão aqui em casa. E fiquei com roupa de academia. E aí hoje, coloquei essa calça da Zara. Eu estou mega cansada, gente. Mas mesmo estando cansada, eu vou para a academia. Porque eu botei essa calça, ela sempre foi frouxa. Ela está aqui, ó. Sabe? Parece que ela está no limite. Sinal de que eu engordo, eu engordo a bunda. E aí, então, vou lá para a academia, né? Porque essa bunda aqui já tem tamanho suficiente. Uma base que é preta, que seguimos o nosso desafio de usar todas as partes de cima. Hoje foi a vez dela, porque eu também estou sem inspiração. E um boca assim, pretinho, basiquinho, só para fazer aquelas que eles correm do dia a dia, né, gente? E esse foi o look da sexta-feira. Uma tiarinha só para dar um charme, para fingir que a gente se preocupou com o look. Mas, na verdade, a gente está só o pó. E é isso. Essa manhã ainda tem festa de lina da escola, gente. Graças a Deus que o meu é menino. Então, assim, é cabisa, xadrez, remendo na calça, chapéu de palha. E é isso aí. Beijo, beijo. E bora para o look de sábado. Sábado, que é uma bagunça aqui no closet. E hoje tem festa de lina na escola do meu filho. Hoje também é aniversário dele de 5 anos. Mas, a gente foi para comemorar a festa de lina. E aí, eu coloquei essa saia xadrez que eu tenho da Renner. Já foi há um tempo, adoro ela. E uma bota western jeans, que eu também gosto bastante. Não achei que ornou tanto assim, mas eu só percebi isso depois. E já estava atrasada. Cinto do Renner. Essa camiseta é da Shein. E a bolsinha Zara. E assim ficou o lookinho para ver ele dançar. Bem junino, porém com um toque fashionista. O que vocês acharam? Sábado à noite, gente, a gente saiu para comer pizza. E aí, eu coloquei esse vestidinho. Que eu não sou muito fã, porque ele é aquele vestido todo justo. Que marca até a alma de sempre comer pizza, né? E mais curtinho. Mas, enfim, coloquei ele. Ele lá da Renner. E eu complementei, gente, com essas botinhas da Lança Perfume, que eu sempre uso, e bolsinha preta. Como vocês podem perceber, gente, está junho, mas está um calor. Hoje foi muito quente. Eu estou de manga comprida, sei lá por quê. Porque facilmente poderia ir sem manga. Nem parece que é inverno. E esse foi o look. Gente, esse vestido, ele fica subindo. Não gostei. E esse foi o look de sábado à noite. Amanhã eu volto com o look de domingo. Domingo, último look desta semana. Estou usando um vestido. Gente, olha só. Quando que eu ia usar esse vestido em junho? Nunca, né? Eu acho que eu nunca falei tanto sobre isso. Sobre esse tempo louco. Em um vídeo de looks como essa semana. Esse vestido da Renner. Usei ele na Páscoa, gente. Adoro. O estilo é belíssimo. Eu comprei ele numa super promoção. Ele tem uma modelagem que eu amo. Que é esse estilo camisa. E mais soltinho aqui. Que eu gosto muito. E eu deixei ele no look bem previsível, sabe? Sapatinho, boneca e bolsinha azul. Toda combinadinho. Como eu gosto. Esse sapatinho é Via Uno, se não me engano. E a bolsa é areso, mas muito antiga. Gente, tem uns 9, 10 anos essa bolsa. Mas como ela é em couro, né? Couro é o material que é pra sempre. Ela não tá esfarelando nem nada. E esse foi o look de domingo. E é assim eu encerro o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, comentar o teu look favorito. Que eu vou adorar saber. Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.